E nós vamos chamar a atenção agora para uma reportagem, na verdade é um pedido de justiça de uma mãe que perdeu o filho em 2016, e esse pedido de justiça está próximo de ser realizado, essa justiça na verdade, o julgamento do assassino do rapaz está marcado para o dia 24 de julho, tomara que não tenha nenhum advogado apresentado até o estado médico, tomara que não tenha nenhum júri deixando o hotel para tomar remédio em casa, tomara que não tenha nada disso para que a família possa finalmente ver o caso sendo julgado. O Gabriel Almeida conta essa história para você. Nós vamos contar agora a história do Matheus Moreira, de 18 anos, que perdeu a vida em 2016, no dia 22 de setembro de 2016. Segundo a família, o Matheus queria muito ter um irmão, ele era filho único, e na escola conheceu um amigo, a quem ele gostava de chamar de brother. Os dois começaram a partir daí a fazer tudo junto, eles bebiam, eles saíam para comer, o Matheus chegava até a emprestar a moto para esse amigo. Os dois conhecem uma garota, uma mulher. O amigo do Matheus começou a ter um relacionamento com essa mulher. Algum tempo depois, por desentendimento, essa mulher procura o Matheus. O Matheus começa a ter também um relacionamento com essa mulher. Um certo dia, no dia 22 de setembro de 2016, o Matheus está dentro de casa. Ele está ali dentro, junto com a mãe, e essa garota chega aqui na casa, pede para conversar com o Matheus. Ela entra para dentro e os dois começam a conversar, ficam ali por horas. Cerca de duas, três horas depois, por volta de nove horas desse dia 22, o Matheus vem saindo de casa, ele pega a moto. Essa garota também vem junto com ele. E aqui na porta de casa, o Matheus é surpreendido. Ele é abordado aqui por esse amigo que ele conheceu lá no ensino médio. Esse amigo, sem nenhuma discussão, pega uma faca e dá dois golpes de faca no Matheus. Um na barriga e um outro no braço. O Matheus fica desesperado, entra para dentro de casa, vai conversar com a mãe, pede ajuda, pede para a mãe ligar para o SAMU. A mãe fica ainda mais desesperada, preocupada com o que havia acontecido e acaba chamando a madrinha do Matheus. Ela chama o vizinho e eles levam o Matheus para o hospital. O que mais me dói é que eles comiam junto, bebiam junto e ele fingia que era amigo do meu filho. E não era, né? Sempre eu aconselhava, meu filho, toma cuidado, não tem amigo, amigo da gente é Deus. Não, mãe, é meu brother. Então eles eram amigos de sair junto. Ele dava a moto dele, ia dirigindo, ia na garupa. Na certidão de óbito do jovem, consta que a morte foi causada por lesões devido às facadas. Um dia depois do crime, Igor Ribeiro, principal suspeito, se apresentou na delegacia e confessou o crime. Ele foi ouvido e depois liberado. As pessoas falam que ele não foi preso até hoje porque é réu primário, tem residência fixa, tem moradia fixa, mas como? Quer dizer, quem tem isso pode sair matando todo mundo e nunca vai ser preso. Eu quero que seja feita a justiça. Rosinete vive à base de remédios, tem depressão e tenta fazer de tudo para superar a dor. Eu não tenho sentido de vida mais. Tudo quanto é lugar, estou em casa, está ruim. Eu vou para os lugares que eu gostava de ir, não gosto mais, não quero ir. No lugar nenhum que eu vou pode estar o seu lugar, o lugar ótimo para mim está horrível. Eu saio de lá em crise, chorando, eu não gosto. Nada está bom para mim mais. Nada, nada nessa vida está bom. Já faz seis anos desde o dia em que tudo aconteceu. A dona Rosinete guarda essa foto em que o filho está usando um boné. Esse boné era um dos bonés que ele mais gostava de usar. Esse boné está aqui, nas mãos da dona Rosinete. O boné, as fotos e as lembranças são as únicas coisas que restam no coração da mãe. Além também de um desejo. O desejo por justiça, né dona Rosinete? É, o meu desejo é por justiça. Eu sei, meu filho não está aqui mais, ele não vai voltar. Mas enquanto eu tiver vida, eu vou lutar para que aconteça a justiça. O inquérito policial foi concluído e entregue ao Poder Judiciário em outubro de 2016, menos de um mês após o assassinato. Mas só agora, depois de anos do crime, é que Igor será julgado. A audiência está marcada para o dia 24 de julho. Obrigado. 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 Obrigado.